Hoje nós vamos falar de Hama, um meio, um mangá divertidíssimo da Rumiko Takahashi. Já começa tendo uma coisa pitoresca, que é muito difícil ter uma mangaka mulher. E a Rumiko consegue emplacar dois sucessos, que é o Hama e depois faz o Inuyasha. E a Tomate também lançou, o forte dela é a comédia, vocês vão rir. E há muito tempo, Hama também chegou a ser publicado aqui. Era uma outra versão, tinha o sentido ocidental, que o Brasil ainda estava aprendendo, ainda, como comercializar o mangá. Aí pegou aquela versão do quadrinho americano e fez um formato muito maior. Única crítica é o tipo de papel utilizado aqui. É aquele papel jornal e ele envelhece mal. Então, aqui, ele vai amarelando. Para você atrasar esse processo, isso aqui é poeira, que fica com contato com o ar. Vocês têm que colocar num plástico. Eu tenho uma opinião que, tanto o quadrinho quanto o mangá, e até mesmo livros, a não ser exceções, se fosse uma coisa rara, antiga e que tem um valor monetário. Mas, tirando isso, o que acontece? Quando você coloca num plástico, até protege da poeira. Só que você dificulta ainda mais a leitura. Você, como está passando ali na sua estante, onde você guarda, você não... Ah, eu vou pegar agora, vou ler. Dá um... Ah, eu vou ter que tirar do plástico, depois eu vou ter que ler e colocar de novo. Isso cria um pequeno desânimo. E já é tão complicado, com o tempo, e até mesmo você acaba conhecendo aquela leitura, de você chegar e reler de novo. Digamos que o hábito, você vai reler uma vez ao ano. Isso vai reduzindo cada vez mais. E esse bobear nem ler. Ter por ter. Essa história, ela já faz parte de você. É claro que a leitura, eu tenho que me lembrar, ou relembrar, porque eu gosto tanto dessa história e qual eu encanto. E Rama é diversão garantida, tá? Principalmente os primeiros números. Aqui, nós temos Rama Saltón. O pai dele também é um panda. E qual é a sacada da Rumiko? Ela... O Rama, ele foi amaldiçoado, caindo em um lugar, e ele se transforma em mulher toda vez que é molhado com água, numa temperatura normal. Para ele voltar a ser homem, ele é um rapaz, ele tem que ser molhado com uma água quente. Não fervendo até que brinca com isso. Mas, unicamente quente. Que lógica tem? A questão é que, com a água, gera, sim, situações divertidíssimas. É genial essa criação. O Rama, ele é um artista marcial. E, para apimentar isso, o pai dele, juntamente com o outro amigo, que é o Tendo, acaba... Eles fazem um casamento arranjado. O filho dele, que é o herdeiro, da Escola Vale Tudo, e vai justamente colocar com uma das filhas. E essas filhas não sabem, elas têm idade, que é a Kazumi, Nabic e a Kani. E a Kani é a mais nova, tendo a mesma idade que o Rama. Ambos com 16 anos. E acaba... Os dois se dizem... Começa até mesmo... A Kani é uma lutadora. Então, um dos três, realmente, para você ser herdeiro do artista marcial, é a melhor escolha. Só que o Rama, ele também não facilita. Ele é cômico, ele é muito garotão. Então, a Kazumi já não vai... E muito bobão. Então, acaba encaixando melhor com a Kani, mas os pais não sabem disso, tá? Como a de quem impera. As duas, elas logo notam um problema. Vai você, a Kani. Você se demita. A mais que você faz esporte, é uma coisa masculina, agora você conseguiu um noivo, que ele é mulher. Perfeita a escolha. Isso aqui, quem disse, foi a Nabic. Essa aqui, ó. Que só pensa em dinheiro. Isso aqui são os pais. Essas situações bem icônicas. E eles praticando aqui arte marcial antes de cair lá em Jusenkyo. Na China, tá? E não é só ele que vai ser amaldiçoado. Que caindo nesse lugar maldito. Detalhe, né? Se você sabe que o lugar, todo mundo tá caindo, por que que não fecha? Mas não. Aí muitos vão. Vai o Hyoga, que se transforma em um porquinho, que é mais à frente, que é muito cômico, e é o adversário do Rama. Além, em termos de amigo, e tem um senso de direção horroroso. Isso é engraçado demais. Temos a Shampoo. Adorável Shampoo. Mas tudo isso, esses personagens vão sendo apresentados, tá? Tem muitos e muitos. E cada um mais cativante. Nem que a gente faz engraçado. Eu amo o Raposai. Raposai é o mestre dos pais do Rama. E o velho não vale nada. Imagine um mestre cânio, só que piorado. Ele sai caçando calcinhas. Ele é pequenininho. Ele tem o quê? Acho que uns 45 centímetros, ou menos. É o Rap. Fora isso, vão tendo. Tem o Ryoga se transforma em um porco. A Shampoo se transforma em um gato, porque o Rama tem medo. A Rumiko faz de novo um bom contraponto. Isso é muito legal. Na história, os 38 volumes que saíram aqui, eu achei que se alongou demais. Mas eu entendo que quando você tem um sucesso comercial, um ovo dourado, você não simplesmente quebra e joga fora, porque é difícil você fazer um novo. Então, todos os autores costumam aproveitar o máximo que dá. e eu acho ruim isso. Uma série televisiva, você tem uma história, ela tem que contar isso e só. É claro que temos que entender que o mundo não é assim. O lado comercial também impera, então, justamente, não é você que para por vontade própria. Param você. E ela estica bastante. Nesses 38, podia a história ir até o 20. Tanto que o final, que você espera que é o casamento, vou dar um spoiler aqui, é o casamento sem casamento. A história termina, eles sempre novos, eles sempre queriam aquele drama, porque ela não quis estragar. Ela queria que você se sembrasse como se fosse uma situação do Peter Pan. Eles continuam ainda brigando, vai e vem, sem uma resolução do romance, mas você sabe que vai acontecer. porque o Hama ama a Kani, a Kani ama o Hama, só que eles são ainda muito jovens para fazer esse casamento. E vai prosseguir essa mesma situação, mas você tem a esperança, você é o leitor, que é fã, que eles vão amadurecer e vão se casar e vão ficar felizes e cada um deles vai formando um casal. O Hyogo, ele conhece uma menina que ama porcos ou ele pode ficar, acaba torcendo torcendo a Xampu, ela vai ficar com o Muse, que se transforma em um pato que gosta, mas você fica, poxa, a Xampu com o Hama também ficaria interessante pela questão da arte marcial e porque a Xampu é fofia demais, mas ele é a Kani, apesar que o Hama vai tendo uma série de pretendentes. Existe também um personagem que é engraçado demais, que é o Kuno. Não tem como falar de um... Aí você vai... Lembra do Kuno? Lembra da irmã dele e lembra do pai do Kuno de um sujeito é excêntrico. Deixa eu mostrar mais coisas aqui. Caio, temos outra direção. Vou passar aqui, que dá para não amassar. Isso aqui já é o Hyoga. E ele é forte para caramba. E detalhe, quando o Hyoga aparece, isso aqui é o Kuno Demais, ele se transformou em um porco. E ele fala, ah, você, Hama, seu covarde, você tinha que ficar me esperando no lugar onde nós fomos para termos de luta e por sua causa eu... Ele não fala, porque ele tem vergonha. Ele é esse porquinho. Aí, mas eu fiquei te esperando, fiquei me esperando uma semana. Aí ele, pô, eu tinha que esperar mais um pouco. Mas, mas Hyoga, o Hyoga era perto, na próxima rua. Ou seja, ele tem um senso de direção horroroso. Aí, aquilo tem entre os dois, né? E o Hama, por que ele tem tanto ódio de mim? Eu não sei ainda. Aí, ah, será que é porque aquela vez que eu roubei um doce dele? E outras vezes, as consequências? Aí ele, poxa, acumula muito ódio. por causa da merenda. Então, eu vou devolver tudo e tudo estragado, porque o Hyoga, para variar, não chegou na tempo. E não, não é por causa disso não, eu não vou falar. Aí luta. Aí, no meio do confronto entre os dois, o Hama acaba se transformando em mulher. Ah, Hyoga, você viu o que aconteceu? Agora pode debochar de mim. Você é sortudo! Eu que sou... maldito, vou te matar! E o Hyoga é um dos personagens. Isso que é legal entre os dois, que faz o adversário, que ele não liga que o Hama é mulher. Ele é um adversário e ele sempre enxerga o Hama como sendo um rapaz. E... é... indo um pouco mais para a sexualidade, esquecendo esse humor, vamos lá fazer uma análise psicológica, mas não tão chata assim, na questão da sexualidade da Kani. Aí você fica, ei, ela... será que ela gosta realmente de rapazes e... e de meninas? Ela... ou ela tem essa conduta? Não, não, acredito que a coisa é mais pueril, tá? A Kani, assim como o Hyoga, ela consegue enxergar o... o Hama como se fosse um... é... um garoto... um garoto amaldiçoado. E o próprio Hama, ele tem alguns... é... medos e receios que ele seja... é... ele seja uma mulher e se você for mais à frente em termos da análise, todo homem, ele tem medo que a sua sexualidade seja... é... seja questionada. Ele mesmo, ele não admite a colocado ser uma questão da... da psique sendo formada, tá? é comum ter esse receio e você atravessa pra você formar a sua grande identidade. e o Hama, como ele tá com essa... com 16 anos e tá descobrindo... ele não teve... ele vai ter o primeiro beijo depois. Ele se dedica à arte marcial, então ele não tem uma iniciação sexual. E... então ele tem, assim, dúvidas sobre o que ele é, entendeu? Ou uma pequena porcentagem e ele vai eliminando pouco a pouco e ficando, assim, mais confortável. Ele sabe que ele é hétero. Só que há o humor muito bem, assim, delineado e até, às vezes, o receio. Mas... essa pequena análise, viu, gente? Não foi tão chato. Mas respondendo, assim, eu falei isso porque teve um amigo meu não, ele fez outras teorias. Aí eu falei, às vezes, a pedra, ela não precisa... Ela é só pedra, tá? Ela não é uma arte transcendental, não é colocada. É o que é. E aqui, a ideia é o humor. A Takahashi, ela entrega um presente e um mimo. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo para quem não conhece buscar. A versão da JBC já tem alguns anos, mas ainda, até pelo que foi publicado, não é tão difícil, não fica, assim, tão raro. Fica um pouquinho carinho comprando a coleção inteira. Mas, mesmo assim, eu posso dizer que vale a pena. É um dos meus mangás favoritos, tá? E, com certeza, olha, não sei se é o mais divertido, porque eu rio com Dragon Ball, eu... Ah! Dragon Ball no começo, Antes de sofrer aquela transformação. Mas... Ah! O que eu posso dizer? Rama dorme no meu coração? Mora no meu coração? Dorme, tem uma condição? Isso é... Isso aqui é muito divertido, gente. Vocês têm que ler. E, para quem conhece, mata um pouco da saudade. O rap, eu acho que aparece no volume 9. Deixe-me ver... Ah, não. Isso aqui, hein? Tem uma senha noiva. Com a amiga do... do Rama. Desculpa, não tenho que... não tenho que ficar rindo assim, não. Porque o que que acontece? O... O Gema aqui, ele... tem a Ukiyo, que é esta personagem. O Rama, ele tem uma outra noiva assim, assim, a Kani. E tu fica, o quê? O pai dele prometeu. O pai dele não vale nada. Para um artista marcial, ele é frouxo. A escola vale tudo. Eles lutam. Mas eles são bandos assim de... Aí ele... Ele promete a... a mão da Rama, em troca de um... de uma casinha... de um... do... do que que a... do que o pai da Ukiyo vive, né? Que fica vendendo. Aqui, ó. Você pode... o carrinho de comida. Como o Dote. Aí, ele faz o quê? O Rama escolher. Será que ele ama a Kani desde cedo? Ah, me perdoa. Não, o Rama, ele prefere comer takaiyaki ao invés da Ukiyo. E a Kani fica com aquela sacana, tipo, aham... Ela vai se acostumando com a situação. A Nabique, ela... Ela se diverte com a simplicidade. Ela fica o psíquico de longe porque é... de longe a personagem mais inteligente. Todo mundo aqui é um pouco retardado. E... Acho que vou terminar com o Rapossai. Apresentando. Ah, e a Shampoo. Ah, isso aqui é na vez que o Rama, ele se desfaça da irmã do Hyoga. E o Hyoga é tão sem noção que ele não... Eu falei, poxa, eu fiquei tanto tempo longe de casa que eu não... Eu não sei se eu tenho uma irmã. Ah! Eu tenho que te proteger, eu tenho que ser um irmão de verdade. E tudo isso porque o Rama tá com um baita de um ciúme da Kani. que a cachorrinha... Aqui, ó. Isso aqui é o Rapossai. Tem a... Isso aqui é a avó da Shampoo. É uma das melhores lutadoras. Porque o Rap, o Rapossai aqui, ele... É um lutador fantástico só que o jeito dele acaba atrapalhando. Os irmãzinhos. Isso aqui tem a Sandra, o Romeu e o Júlio também. Não. Aí o amarelo com a travessa. Isso aqui é sendo o Romu e o Julieta. Eles ensaiam a peça novamente. O Rap, ele não faz aqui. É no... Será que é no 7? Acho que sim. Aqui, ó. Esse velhinho pra apresentação. Ele sai... Olha o Gema quando era novinho. E é claro o que ele tentou fazer. Eles vão... Eles... Planejam matar o mestre e fazem. E o Rapossai, sei lá como sobreviveu durante tantos anos numa caverna. Porque ele é um demônio. É isso que é. E você se diverte. Ai, ai. Podia marcar um encontro, né? O mestre Kami e o Rapossai. Mas acho que os dois não iam ficar juntos porque ambos gostam de mulheres e não suportam apesar de outros velhos. Gente, eu vou ficar por aqui. é um mangá divertidíssimo, tá? É... Acho que é um dos melhores. Ah, só de uma coisa. Eu acho que é o mais engraçado. Fui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.